Estou indo fazer um curso de coaching. Sei que só por eu falar essa palavra coaching, já tem muita gente me julgando. Mas calma, gente. Coaching nada mais é do que você aprender sobre os seus sentimentos e entender o que acontece na sua cabecinha. E eu preciso disso, que eu sou meio maluquinha, tá? Estou fazendo o método CIS, que é do Paulo Vieira. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse cara. Ele é incrível. Tinha noção da imensidão desse curso. Tem 10 mil pessoas também aqui. Vou ficar 4 dias imersa, aprendendo e entendendo sobre a minha cabecinha e pegando muitas dicas pra passar pra vocês também. Esse curso que eu estou fazendo, o método CIS, ele mudou a minha família. Meu pai não era muito bom com a minha mãe. Se vocês quiserem, eu posso contar essa história pra vocês. Mas agora ele é outra pessoa. Inclusive, eles são staffs nesse curso. Staffs são pessoas que se voluntariam gratuitamente pra poder cuidar das outras pessoas que estão fazendo os cursos, entendeu? Preciso mostrar a área que eu estou e o tanto de coisa que tem diferente, gente. Eu estou numa área reservada, que é a Diamond. E aqui tem sorvete, aqui tem crepe, aqui tem pipoca, aqui tem tudo. Tem brigadeiro, aí tem energético à vontade, tem café à vontade, tem massagem à vontade, algodão doce à vontade e esse pão de queijo, meu Deus do céu. O cara coloca melasso, coloca um queijo dentro, fica perfeito. Então, se tem uma coisa que eu estou fazendo bem aqui, é comer. E na entrada do método CIS, eu ganhei uma mochila cinza, não sei se vocês lembram, eu estava segurando ela no começo do vídeo. E dentro dela vem um caderno de anotação, uma apostila e dois copos térmicos. Esse curso é realmente uma imersão, porque como são quatro dias, sempre tem horário pra começar, mas pra acabar, não tem. Durante o dia, o Paulo Vieira, ele faz várias atividades pra gente não dormir durante o curso, porque é muita coisa. Essa foi a mais bonita e a que eu mais gostei. Os monitores chegaram com um monte de bola e todo mundo ficou jogando pra cima. Foi lindo. E a gente aprende bastante também sobre a ciência do nosso cérebro. Inclusive, eles estavam segurando um cérebro humano na mão. Mas calma, que é um cérebro só pra estudos. Todos os dias, quem consegue ficar até o final do curso ganha uma pulseira, eu e meu namorado ganhamos a mão. É sério, gente, eu tô adorando.